E o Joesley Batista, hein? Vocês conhecem ele? Não, foi preso de novo. Mas esse é um falso Joesley. Vocês se lembram que no dia 9 deste mês, nós mostramos aqui no Balanço Geral que Leandro Gonçalves, de 39 anos, foi preso em Pirapora, no norte de Minas, por cometer crimes virtuais? Então, ele usava o nome falso de Joesley Batista para atacar moradores e políticos da cidade. Ontem, ele foi detido novamente. Dessa vez, Leandro estava com um carro que seria clonado. O repórter Rafael Bicalho tem as informações. Balança! Leandro Gonçalves, de 39 anos, foi preso, suspeito de ter um veículo clonado. Há pouco mais de 20 dias, ele também tinha sido detido, suspeito de usar uma conta falsa em uma rede social com o nome de Joesley Batista. Com as investigações, ele usava o codinome para difamar moradores da cidade e políticos. O Joesley Batista, original, é um empresário e um dos donos do frigorífico JBS. E nos últimos anos, ele responde por pagamentos de propinas a políticos. Segundo a Polícia Civil, a Operação Clone tinha como objetivo localizar alguns veículos clonados nas cidades de Pirapora e Boritizeiro. Após receber informações de que o suspeito, que já tinha sido preso e estaria com um veículo clonado, com placas de Sorocaba, interior de São Paulo, os investigadores conseguiram localizar o Leandro. Com ele, eles encontraram um veículo com o chassi raspado. Os investigadores, então, entraram em contato com o verdadeiro proprietário e constataram o crime. Ainda na casa do Leandro, os policiais encontraram munição de uso restrito, um barco e aparelhos eletrônicos, que ele não conseguiu confirmar a origem. Uma mulher de 35 anos, irmã do suspeito, também foi presa por tentar esconder o veículo e desacatar os policiais. Ela estava receptando o carro e, a todo momento, dificultou que os policiais civis o localizassem. Entretanto, após algumas diligências, foi possível localizar na sua residência. Assim sendo, o casal, trata-se de irmãos, eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil. O delegado plantonista lavrou o flagrante e os encaminhou ao presídio de Pirapora. É bom ressaltar que o suspeito vai responder por receptação, uso de documento falso, adulteração de chassi e posse irregular de munição de uso restrito. A suspeita vai responder por receptação e desacato. Rafael Bicalho para o Balanço Geral. Valeu, Rafael. Obrigado. Agora, o Joesley, quer dizer, o cara usa o nome do famosão, né, usa o nome Joesley Batista para poder aplicar golpe. Mas sabe por que ele faz isso? Ele já foi preso. Só que aí, ele foi liberado depois, fica pouco tempo na cadeia, aí faz de novo. Acabou quando nasceu para ser vagabundo, é vagabundo, mas de com força mesmo. Você vê que tudo que faz de errado. Dá golpe nos outros, usa carro colonado. Quer dizer, quer viver no mundo da malandragem, quer viver no mundo da pilantragem. Aí, esse é o problema. Agora, se trancar, deixar preso durante uns 10 anos, de repente pode melhorar, né? Ou não, aí se for preso de novo, mais 10 anos. Agora, ficar preso uma semana só, não adianta. Agora, ficar preso uma semana só, não adianta.